Como um comentarista experiente, qual é a sua opinião? Olha, a preocupação do René, claro, evidente, porque torcedor é assim, torcedor ele quer uma coisa num dia, no outro dia ele já quer outra. Torcedor é passional, ele age com o coração, a gente não leva em consideração muita coisa que o torcedor fala. Embora a gente respeite a opinião do torcedor, claro, que às vezes pesa na balança, mas não leva muito em consideração pro cara. Bate aqui, tum, 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 aí de repente o torcedor dá uma opinião que ele só vê por dentro, vê nos olhos dele, tá entendendo? Mas a olhos de outras pessoas, o René tá certo. Ele tá falando aí, ah, porque o Ciro joga pelas beiradas, o Fred não é um jogador que fica muito enfiado, que sai pra trabalhar. Mas esse meio de campo que ele tá fazendo, essa espinha dorsal que ele preparou do Bahia aí. Que óbvio que você falou aqui, né? Com o Marcones, com o Dionis, com o Fael na marcação, é simplesmente pra fazer um revezamento de marcação em cima de Conca. De Conca. Porque sabe que Conca é o cérebro ali do meio de campo do time do Fluminense. Se deixar a bola chegar no Fred ou no Ciro, essa bola trabalhada pelo Conca, já dificulta as ações de Paulo Miranda e do Tite, que serão os zagueiros. O Paulo Miranda no lugar do Tiego. Jobson pode jogar, né? Ah, mas é isso. Aliás, o Atlético Mineiro tá brigando com o Bahia, porque a gente diz que o Bahia deu um calote aí, não pagou os 300 mil do Rota. Quer dizer, o Atlético Mineiro... É 300 mil ou 60 mil? Não, dizem que é 300 mil a música. Mas ninguém afirma. É por isso que a gente fica na base da especulação, porque a coisa no futebol da Bahia é sempre, na musiquinha de Neymato Grosso, é por debaixo do pano pra ninguém notar. Então, mas tinha que vir a público e dizer, não, foi 60. O diretor do Atlético Mineiro lá tá mentindo. Tá faltando com a verdade. Se quiser ser cortês, tá faltando com a verdade. Não. Mas se não quiser ser duro, tá mentindo. Pois é, só pra gente... Devo só 60. Não, mas o cara tá dizendo que são 300 mil. Só pra recapitular, foi uma multa que o Bahia tinha que pagar ao Atlético Mineiro por utilizar o jogador Jobson, né? Uma multa... Como ele utilizou contra o Atlético Mineiro. Como utilizou, é porque Jobson era do Atlético Mineiro. Na realidade, ele era do Botafogo, né? É, ele era do Botafogo, mas foi passado contra o Atlético e repassou pro Bahia. Agora, bonito, se o Bahia empresta pra outro, também não joga, o jogador vai... É, é verdade. Mas se tem que ter uma lei, a Confederação Brasileira de Futebol precisa botar no seu, no regulamento geral das competições... Ela precisa regular isso aí. Não pode mais ter esse tipo de contrato. É, que fica a bel prazer dos times, né? Pelo que eu tô vendo... É, às vezes, como é uma coisa, por exemplo, eu e você, eu digo assim, você é uma primeira dama, eu sou um cavalheiro, eu digo pra você, olha, eu não vou utilizar seu jogador. Você diz, tudo bem, aperta a minha mão, vale isso. Como valia no final dos tempos passados, no fio do bigode. Que hoje não vale nem mais não, o cara rapa o bigode, né? Só não rapa o bigode do Renê. Porque tem muita gente aí, a torcida do Bahia diz que tá dando dois abalazes, dois acarajés pra Renê. A pobre bode se perder pro Fluminense. Tá entendendo? Agora, Jobson, uma boa notícia para a torcida do Esporte Clube do Bahia. Presta atenção, telespectador, torcedor do Bahia. Jobson vai ser julgado agora dia 20, dia 21, se não me falha a memória. Mas ele não, o Bahia não vai perder o jogador se ele sofrer sanção lá na Suíça. Porque eu estava lendo alguma coisa a respeito disso e descobri que esse jogador, ele, o Bahia vai ser comunicado 60 dias depois se houver a punição ou se não houver a punição. O tribunal lá tem 60 dias pra comunicar. O Bahia pode utilizar esse jogador, se ele for punido, 60 dias, se ele não for punido, aí fica até o final do campeonato. Essa é a boa notícia. E a outra é a regularização de Júnior Cabeça de Pipoca, que já vai com a delegação hoje à tarde. Segundo o Renê Simões, pode incluí-lo na delegação que viaja pro Rio de Janeiro. Agora é o ex-diabo loiro, agora é anjinho loiro. É. Vai jogar então. Não, não vai jogar não, pelo menos está na lista. Daqui a pouco você vai ver, vai ter muita gente na imprensa aí, no Abajura Santo, também, chamando o Arcanjo Tricolor. Ai, que bonitinho. É, vai ser. Porque era diabo, agora passou pra anjo, então vai ser o Arcanjo Tricolor. Tá bom, vamos ver o que vai dar isso. Já no Vitória, novidade ao meia, Edu treinou bem ontem, pode estrear amanhã contra o Esporte Recife, às 4h20 da tarde, aqui em Salvador, no estádio Manuel Barradas, o Barradão. E aí, Silvio Edu deve fazer a estreia mesmo com a camisa rubro dele? Olha, Adriana, o nosso querido Renan Rocha, que acompanha o dia a dia do Vitória para a Rádio Sociedade, ele disse ontem, na programação esportiva, de que o Edu treinou e treinou muito bem, que é um jogador diferenciado, mas já não está como o Carlos Alberto, no Bahia, que também está viajando pro Rio hoje, vai ser integrado à delegação, se o nome sair no BID, ele vai pro banco e pode até ser utilizado no jogo. O Edu fez um belo treinamento, agora não está ainda condicionado fisicamente, adequadamente, para entrar de saída. Tá gordinho ou tá fora de forma? Não, ele está desde dezembro de 2010 sem jogar. É a mesma coisa. Eu saio de férias, quando eu volto eu perco a embocadura, eu tenho que ficar... É, não tem tempo. ...dez dias mais ou menos dando tempo narrando bola, para poder voltar. Quanto mais jogador de bola, que fica parado desde 2010, desde dezembro, mas ele fez um bom treinamento, e é um dos reforços que o Geninho vai contar para a sequência do Campeonato Brasileiro, e que o Edu poderá se traduzir, que sabe no futuro, por ele ser um jogador diferenciado, ele pode se tornar no futuro até o ídolo da torcida do Vitória. Bom. Ao lado de Marquinhos. E aí, Marquinhos? Está voltando, está se representando, o Vitória, os bons filhos, a casa torna. O Bina que dizia o que vinha para cá. O Bina não, o Bina está ganhando 300, 300 paus lá fora. Está lá no... Deixa ele quieto, né? É, pô, rong-rong, lá da China. Está na China, o Bina. Enquanto os caras estão lá de olhos rasgadinhos, o Bina está com o olho aberto, só biscoitando grana. É porque até... Para chegar aqui vestindo a ilha. Cogitaram essa ideia. Antigamente era o homem do caranguejo, hoje é o homem das mansões, lá na ilha. Então, o Marquinhos está sendo repatriado, está voltando. O Vitória está no olho grande aí, porque tem uma empresa aí que está tentando repatriar. Leandro Domingues foi jogador. Leandro Domingues foi longe. Na base do Vitória. Ele está no futebol do Japão. Aí tem uma firma aí que quer trazê-lo. Mas o Vitória cresceu o olho. Mas os empresários disseram aí, não, se ele vier, já tem um pré, 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 pré-contrato com o Ceará. Porque ele só voltaria para jogar no time de Série A. O Ceará que contratou, por exemplo, o Belete, né, que foi para o Ceará. Contratou o Belete, o Ceará. Você imagina, hein, que o dinheiro... Acho que ano passado o Ceará foi muito bem, né? O Ceará foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Começou muito bem, não terminou muito bem, né? Quase que teve que suar a camisa para não ser rebaixado. É verdade. Mas até que não foi também lá tanto assim, mas... Fez uma boa campanha na Copa do Brasil. Mas esse ano parece que o Ceará está querendo realmente... Está firme. Está firme. Chegar. Está firme. E eu tenho a impressão que vai fazer ainda uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E a gente só torce para isso. Porque é um time do Nordeste. Não é verdade? É um time do Nordeste. Bom final de semana para você. A gente precisa, né? Final de semana para todos vocês, numa boa. Dá sua descida. E eu espero voltar aqui segunda-feira, sorrindo, hein? Com a primeira vitória do Bahia e a sequência do Vitória no Campeonato Brasileiro. Com felicidade. Ô Machadinho, bom final de semana para você, viu? Aproveita, hein? Agora não vá comer dois, três acarajés não para você não ficar doente. Fui.